Fala aí galera bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC e hoje eu trago para vocês mais um teste de desempenho dessa vez aí no Li Pro 3 Elite esse top de linha que fica aí na faixa dos 600 reais é inacreditável ele conta aí com o processador Snapdragon 820 e 4 GB de memória RAM então vamos ver aí se o bichinho da conta do recado para me auxiliar aqui o gamepad da game se eu acho que eu consegui ressuscitar meu gamepad graças a Deus e para você adquirir ambos os aparelhos os links vão estar aí na descrição do vídeo ele já está aqui pareado com o gamepad deixa eu colocar ele aqui ó fica show de bola Olha que coisa linda espetacular e eu separei aqui nada menos do que seis jogos para gente testar e eu vou deixar tudo em segundo plano já fechei tudo aqui para gente começar do zero separei Asphalt Xtreme GTA Sanandas Real Racing 3 Bully Mortal Kombat X e Modern Kombat 5 galera então seis jogos vamos ver aí o que que esse bichinho é capaz começando com Asphalt Xtreme vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá já está aí carregando pronto já carregou mostrar aqui para vocês tá 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 odeio jogo que força a gente a fazer uma coisa foi eu não quero assistir o vídeo isso eu acho que eu posso optar né olha que saco é ridículo enfim bora lá mostrar aqui para vocês que está na máxima resolução ó tudo no máximo voltar aqui e vamos selecionar aqui a corrida para que a gente possa começar aí da início aos testes próximo 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 iniciar a corrida aguardar aqui o carregamento é um jogo é um jogo online precisa internet às vezes demora aí para se conectar e vamos lá vamos lá vamos vamos lá vamos lá isso galera que acontece quando por isso que eu não teste os jogos que precisam aí de internet galera olha o que que eu acontece que acontece precisa de uma internet boa às vezes servidor tá fora do ar deixou aqui conectar aqui na do meu smartphone e vamos aqui novamente voltar acredito que agora vai pronto foi tá vendo internet vamos lá esperar aí o carregamento foi carregamento concluído Vai para o jogo Para toda vez Que derrota Como vocês podem ver Rodando com tranquilidade até agora Rodando com tranquilidade Está aí galera, já deu para ver né Que rodou com muita tranquilidade Asphalt Extreme na máxima resolução Saindo do jogo E agora vamos para GTA San Andreas Vou deixar todos os 6 jogos em segundo plano Vamos ver aí Estou ansioso para ver o resultado Moda offline Mostrar aqui para vocês Que está na máxima resolução Tudo no máximo E bora para o jogo O vídeo vai ficar um pouquinho comprido Porque eu vou testar bastante jogos Mas é bom para que vocês possam ver Toda a capacidade do smartphone Já está aí, já carregou Vamos pular aqui a apresentação Apresentação E bora para o jogo Vou pegar aqui minha bike Bora nós Ah, ia pegar o carro O cara viveu Nossa Vou sair aqui Aí galera Como podem ver Rodando tranquilo Nenhum problema Nenhum problema Máxima resolução Habilitada Sombra, brilho Reflexo Está tudo no máximo E o Li Pro 3 Rodando aí Com tranquilidade Curtindo a musiquinha Está aí galera Já deu para ver Que rodou tranquilo Vou sair aqui do carro Senão quando eu voltar Eu vou ter explodido Não vai sair não Pô, não vai sair Eu vou explodir Ah, saiu Vou me afastar aqui E agora Sair aqui E abrir Real Racing 3 Desculpem aí Os latidos dos cachorros Tá galera Agora desculpa Minha tosse Vamos lá Já está aí carregando Controle detectado Ah, eu acho Que o meu GameC Voltou Primeira vez Que eu estou testando Ele de novo Vamos lá Apresentação aqui Vamos pular Que não interessa Para cá Para cá Selecionar Bora para o jogo Largada perfeita Como vocês podem ver O gráfico está Espetacular Brilho Sombra Reflexo Tudo habilitado É um jogo Bem pesado Simulador aí De carro Para quem gosta Vale muito a pena Baixar Real Racing 3 Falando aqui Para trocar a câmera Dando demonstração Olha que bacana E está aí galera Como vocês podem ver Rodou também Com tranquilidade Real Racing 3 Saí aqui do jogo E agora Vamos abrir Bully Outro jogo Também bem pesado Ao estilo GTA San Andreas De mundo aberto Vamos ver aí Mais um game rodando Os testes de desempenho Normais Acabaria aqui Abriria Bully Se rodou Rodou Show Acabou Ele não Vou abrir mais dois jogos Depois Vou pular aqui Já começou Tranquilo Vai ter a apresentação Inicial aqui Do Bully Vamos lá Olha aí Vou pular aqui Não interessa Vou guardar aqui O carregamento Antes da partida Pronto Arregamento concluído Bora pro jogo Já começa na encrenca Ah Fui pego Mal vacilo Como podem ver Também rodando Tranquilamente Vamos passar direto Vamos passar direto Senão vamos arrumar a encrenca De novo Vai Tá aí galera Rodando perfeitamente Tá aí galera Já deu pra ver Que rodou Tranquilamente Saindo aqui do jogo Lembrando que eu tô deixando Tudo em segundo plano E vamos abrir agora Modern Combat 5 Galera Outro jogo também Bem pesado E lá Vamos nós Extraindo arquivos Vamos lá Vamos lá Parece que o jogo Tá com aquela falha Que acontece de vez em quando Não carrego áudio Tá vendo É uma benção Ó Sem áudio Bizarro Enfim Essa é coisa aí Do Modern Combat 5 Acho que como vocês podem ver Rodando aí tranquilamente Ficou esquisito Sem áudio Mas enfim Falhazinha que acontece De vez em quando No jogo Mais Tá aí ó Velocidade do game Perfeita Vamos nós É muito top esse jogo Pra você jogar então Com o Gamepad Ó Show Parece que você tá jogando Em um Playstation Ou Xbox Vamos nós Tá aí galera Como vocês podem ver Também rodou tranquilamente Com a falha aí do game Mas Isso não importa Vamos lá Então vamos abrir aí O último jogo O sexto jogo Que eu vou abrir agora Tudo em segundo plano Vou tirar o Gamepad Porque não é compatível Mortal Kombat X É um jogo que demora Bastante aqui Pra iniciar Vamos aproveitar Ver a questão de aquecimento Um pouquinho quente Nessa área Mas normal Nada de super aquecimento E totalmente normal Até porque Estamos rodando Muitos jogos Jogos pesados Tudo em segundo plano Galera Aproveitando Você que não é inscrito Se inscreve no canal Você que já é inscrito E que não é inscrito também Ó Ó o like Que ajuda demais Dá aquele joinha esperto Tá E fique ligado Que tem sempre vídeos Aqui no canal Tá Ativar aí o sininho E você vai receber Todas as notificações Tá aí ó Ainda carregando Vamos aguardar Como eu falei Demora bastante aqui Pra carregar Mortal Kombat X Mas é um jogo Que vale a pena abrir Até porque Tem um gráfico Muito bom E é um ótimo teste Aí Para os smartphones Ainda carregando Lembrando mais uma vez Que tem cinco Cinco jogos Em segundo plano Eu não fechei Depois vamos ver aí O que ele fez Com os jogos Se ele reiniciou Ou se ele manteve Pausado Será? Vamos lá Demorando aí Bastante Pra iniciar Já tinha iniciado Esse jogo antes Sozinho Ele abre Até que relativamente rápido Agora Tá demorando um pouquinho É compreensível Né galera? Vamos lá Pronto Acredito que foi Foi Vai ter esse outro carregamento Aqui antes da partida Iniciar E já vamos poder aí Ir pra luta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi? Foi ou não foi? Foi? Ou não foi? 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 Olha aí Que show Apresentação Velocidade perfeita Bora pro jogo Show de bola Galera Sensacional Inacreditável Sexto jogo Pesado aí Eu tô abrindo Velocidade do jogo Tá perfeita Gráfico incrível Olha aí Não vou dar o Fatality agora E agora vamos pra hora da verdade Multitarefa Voltar aqui pro primeiro game Que foi Asphalt Extreme Vamos lá Reiniciou o jogo Tudo bem Primeiro game Vamos agora pra GTA San Andres Também reiniciou o jogo Vamos agora para Qual foi depois? Real Racing 3 Reiniciou o jogo Vamos agora para Bully Bully Vamos lá Também reiniciou o jogo Vamos agora para Penúltimo Modern Combat 5 Também reiniciou o jogo E Por último Mortal Combat X Vamos finalizar aqui Com Fatality Olha aí Espetacular galera Preciso falar alguma coisa? Desempenho do aparelho? É incrível galera Vocês estavam na dúvida Se seria um bom smartphone Para games? Podem ficar Tranquilo Seis jogos Super pesados Não fechei Nenhum segundo plano Ele reiniciou? Reiniciou Mas isso força demais O processamento E a memória RAM 4 GB de memória RAM E ele deu conta sim De rodar todos os jogos Até o final Não manteve segundo plano Mas rodou perfeitamente Os jogos que estavam Sendo executados Incrível Galera O teste de desempenho Foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha também Que não custa nada Se inscreve no canal Que em breve Teremos outros vídeos Valeu galera Tchau 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 Tchau